Essa é a cidade de Yud. É bonita a cidade de Yud. A história de Yud tem muita influência do século XIX e muita influência de culturas diferentes. Porque essa cidade passou a ser de russos e alemães e ainda foi parte de guerras de Napoleão. A mudança muito grande aconteceu no século XIX. Nessa época, a cidade começou a se desenvolver econômica e urbanamente. Até se tornou um centro industrial na Polônia. Yud foi a segunda cidade maior da Polônia. Até chegou a ser chamada de Terra Prometida. O mais importante de Yud é a herança industrial. Porque essa cidade é cheia de palácios, é cheia de plantas, é cheia de fábricas que se converteram em museus, em escolas, centros culturais, hotéis ou até mesmo casas para morar. E aí E aí E aí Música A reconstrução da manufatura foi o segundo maior projeto depois da reconstrução da cidade velha em Varsóvia. Antigamente foi fábrica Téxtil e o dono se chamou Israel Posnansky, um homem que gostava muito de luxo. Ele foi empresário, comerciante e foi um homem judeu também, que percebeu a necessidade de mercado Téxtil de qualidade. Música 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 Música